Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Manchibu de Fishing Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações Curtir e compartilhar nos seus vídeos E se você puder, segue a gente lá no Instagram também Tendo alguma dúvida, deixo aqui nas perguntas e respostas Pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing, tá? Vídeo nesse horário das 10 horas É sempre um vídeo extra do canal Essa daqui é um unboxing de algumas iscas que a gente comprou lá com o Eloir Um vendedor de iscas que trabalha via internet Confiável, tá? Com preços bons E um frete bem legal Deixa eu ver aqui O que conseguiu fazer aqui para nós Aqui são iscas minhas e de mais dois amigos Que moram aqui na mesma região Para que a gente faz o grupo Para que o frete saia mais barato para a gente, né? Para a gente consiga ratear esse frete Vim aqui alguns brindezinhos Vou repassar para a galera Os brindezinhos da Sumax Adesivo Adesivo E adesivo Aqui Voltado para o pessoal do Kayak também Enfim, agora vamos lá As iscas que chegaram Chegou uma Sonic 60F da Fury Essa daqui é uma isca do Jonathan Chegou Deixa eu pegar aqui Embalado aqui juntinho Chegou uma Fighter Tá? Essa Fighter é animal, tá? Essa Fighter é a Fighter 57 A cor Fighter 70 É um Stickzinho, pessoal, que funciona muito bem aqui no Robalo Principalmente no Flash Mas ele pega Peva também É... O que é essa aqui? O que é eu? Vamos cortar aqui Ele embala bem embaladinho, pessoal Para que elas não sofram na viagem Aqui são duas Banzai, tá? Essa aqui, ó 60F E essa aqui outra 60F Com uma outra cor Tá? Os meninos aqui Têm usado ela E têm Pegado bastante no Robalo Com essa isquinha Veio também Uma Raptor Mino É... Raptor Shed 70 Na cor que... Igual a que eu comprei Mostrei para vocês Tá? Essa daqui acho que é do... A Raptor Acho que é do... Rafael Ah... Essa isquinha aqui É a Destroyer Acho que é do papai A Destroyer 7,5 com 6 gramas Tá, pessoal? É... Essa isca vai ficar comigo Por um tempinho Para eu testar O Rafael autorizou Para eu poder gravar para vocês Eu vou... Daqui a pouco eu gravo Já o... Primeiro das impressões Sobre ela E depois Eu faço pescarias E dou o feedback para vocês E minha mesmo Nesse pedido Veio só Essa aqui Tá? Uma Fusion Shed 60 Nessa cor rosinha É... Não gosto muito De iscas rosas Mas elas tem Muita produtividade Então resolvi investir em uma Para deixar aqui Uma barbela mais longa Numa cor que é... Ah, o rosa Ele fica bem Visível na água, né? Ah... Então para os peixinhos É... Agora que vem inverno Dias mais difíceis Beleza? Isso aí foi um unboxing Iscas lá do Eloir Tá? Procure aí na internet Eloir Iscas E... Fala que foi a gente que indicou Tá? A gente não vai ganhar nada com isso Mas pelo menos Fica uma referência De... De onde vocês conseguiram O contato deles Beleza? Um abraço Até mais Até a próxima Tchau